A CICAM já iniciou comercialização para a campanha Cidade Natal. Converso nesse momento com o Paulo César, presidente da CICAM. Paulo, primeiramente, como que vai funcionar a campanha desse ano? Olha, nós já estamos comercializando a campanha para os associados. Nós queremos começar esse ano distribuindo as seladinhas a partir do dia 20 de novembro, porque nós temos o primeiro sorteio no dia 7 de dezembro, da primeira moto. Então, nós teremos o sorteio dia 7 de dezembro, 14 de dezembro e 21 de dezembro. São três motos nesse primeiro sorteio. E também as seladinhas vêm com os prêmios instantâneos. R$ 40 mil em vale-compras, que você pode trocar na hora, na empresa que você comprou esta campanha ou nas empresas que estiverem com os cartazes participando da campanha. Também nós teremos nos prêmios instantâneos 30 bikes. E outros prêmios. E essa seladinha também vai ter o ingresso para o trenzinho. Então, vai ser bastante procurada. E para os empresários, os nossos associados que querem adquirir a campanha, é só ligar no 35188000, na Secretaria da Associação Comercial da CICAM, ou falar com o Donizete. A campanha está sendo recebida pelos nossos associados bem. E nós acreditamos que será o diferencial para este final de ano, para as vendas de final de ano. Para as empresas, primeiramente, quais empresas podem participar? Existem, então, vários tipos que eles podem comprar para que possam estar participando nessa importante campanha. Isso. Nós temos a campanha com 500 seladinhas, mil. Depende da necessidade ou do investimento que o associado quer fazer para os seus clientes. Na verdade, todo ano, há uma procura muito grande pelas seladinhas, porque, além de dar aquele incentivo nas vendas, os clientes querem, para concorrer a esses prêmios instantâneos, este ano nós temos um carro, em especial um carro no valor de R$ 59.000,00, um carro completo da Noma Motors, que nós sorteávamos alguns carros populares. Este ano, fizemos um investimento maior e estamos sorteando um carro bem mais completo. Então, nós acreditamos que terá uma procura muito grande pelas seladinhas e nós acreditamos também que os empresários, nossos associados, já procurem, já vão procurando, realmente, para tentar melhorar suas vendas no final de ano.